Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Toma na frente, toma atrás As piranha da Marconi, elas fudendo é sacais Ela toma na frente, toma atrás As piranha da Marconi, elas fudendo é sacais Ela senta todo dia, chapada de baseado Balança meu barraco Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Vai, fica de 4 pro homem que te tacou aço Tchau, tchau.